O Pai nosso que estás no céu e santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me o que seja Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege e me guarde e governe Ó Senhora minha, ó minha Mãe, me ofereço em toda a vossa em prova de minha devoção para convosco Que eu vos consagro neste dia, teus olhos, teus ouvidos, tua boca, teu coração inteiramente Tua vossa boa Mãe guardar e defender propriedade de vossa mãe Que hoje a lá poderoso abençoe Obrigado Senhor por a boa noite maravilhosa que lhe deu para todos nós Obrigado Senhor por esse dia lindo e maravilhoso Obrigado Senhor por a noite que nós vamos encontrar ainda Que Deus traz a nossa paz, a nossa união, a nossa compreensão Somos irmãos de fé e de coração